A estudante universitária, Katie Hale, provavelmente nunca mais vai deixar a janela aberta ao sair de casa. Isso pois, Katie saiu de sua casa em Vail, no Colorado, e acidentalmente esqueceu a janela da sala parcialmente aberta. Então, um urso negro se esgueirou entre a fresta aberta e conseguiu abrir a janela por completo ao forçá-la. Com isso, uma das primeiras coisas que uma Mirfler fez foi ir ao piano da estudante de 21 anos e tocar algumas notas musicais. Ao final do vídeo, é possível perceber que o urso pianista segue pelo corredor e vai até a cozinha da casa. É lá que ele realmente faz uma festa. O animal abriu a geladeira, comeu uma tigela de morangos congelados, de bananas, bebeu caldo de panqueca e muito habilmente usou suas patas para abrir um pote de manteiga de amendoim. Ursos negros têm a maior parte de sua dieta composta por vegetais e apenas uma reduzida fração composta pela carne de pequenos animais, como o de peixes. Quando Hale chegou em casa à noite, ela não percebeu nada de diferente, até, algum tempo depois, ir à cozinha e ver que havia uma enorme bagunça de farinhas, frutas e chocolate e outras coisas espalhadas por toda a cozinha. Ao ver essa cena, ela correu para ligar para a polícia e denunciar que a casa dela havia sido assaltada. Porém, os policiais locais já estavam acostumados a mediar situações de invasões de ursos e logo constataram que não era um roubo impetrado por humanos. Eles confirmaram essa hipótese ao ver essas gravações da câmara de segurança da sala. Mas depois de cerca de uma hora dela ter denunciado o urso invasor à polícia, o animal voltou para a casa dela tentando conseguir mais comidas. Então, Keira ligou novamente para a polícia que o conduziu de volta às colinas em que ele e outros ursos habitam. Um policial local disse em entrevista ao The Washington Post que o animal era realmente insuportável, pois ele já havia protagonizado outras situações parecidas. A estudante de hotelaria contou que ele retornou mais algumas vezes. Contudo, as janelas estavam trancadas e ele não causou mais problemas. Hale lembrou que os ursos são comuns na região e ela os vê regularmente, mas nunca imaginou que um entraria na casa dela. Agora, as janelas foram reforçadas porque, segundo ela, os ursos são muito bonitos, mas é assustador pensar que um deles está em sua casa. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Se você chegou até aqui é porque gostou desse vídeo, então curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais, além de se inscrever no canal. Ou então, o Zé Comeia vai aparecer na sua casa para comer sua comida da geladeira. Esse foi o Boletim Internacional e esse é o Boletim de 4 Horas.